Concurso Pemerge, soldado, Rodrigo aqui, se eu deu no like, chega mais orçamento ou entrave para edital de soldado. Se eu não tenho no like aí, pessoal, inscreva-se no canal. Pessoal, saiu uma matéria referente ao concurso da Pemerge e foi justificado o porquê o edital não saiu até o momento. A gente sabe que é um dos concursos mais aguardados do estado do Rio de Janeiro, a galera que quer ir atuar na área de segurança pública. Então a gente vai fazer um bate-papo sobre o assunto, beleza? Então, desde fevereiro, a Polícia Militar contratou IBADE, a bancar organizadora, para 2 mil vagas para soldado. Detalhe, esse concurso vai chamar muito mais do que 2 mil vagas que estão sendo ofertadas, na minha visão otimista. Se você tem 18 a 32 anos, faça esse concurso, beleza? De acordo com a planilha da corporação, datada em 26 de abril, o contrato com a IBADE está no status de aguardando empenho. O professor Alexandre Prado, o especialista, ele também é professor de direito e apresentador do programa especialista, que por sinal é muito bom, explicou que o empenho é o primeiro estágio da despesa. Em seguida ainda, tem a liquidação e o pagamento em cima. Então o lance aqui é a grana, pessoal. Tem que liberar a grana para a banca, para esse edital de fato sair. Pronto, acabou. Chega de termos técnicos aqui. A IBADE precisa ver a cor da grana para soltar o edital e começar todas as etapas do concurso. Aqui, segundo essa entrevista, o Estado já reservou o orçamento para o pagamento da banca organizadora, mas ainda não foi empenhado e cadastrado no Sistema Integrado de Gestão Orçamentária Financeira e Contábil do Estado do Rio de Janeiro, Ciaf e RJ. Vai sair o concurso, Rodrigo? Vai sair, pessoal. Vai sair o concurso. Conforme eu falei aqui, de 18 a 32 anos, ensino médio completo, altura 1,65m homem e 1,60m mulher. Isso aqui é a altura mínima. A CNHB é o superior. Lembrando que a questão da CNH é quando você for entregar a sua documentação. Quando você fizer a prova, você não vai ficar impedido ou impedida de fazer a prova. Você vai poder fazer a prova tranquilamente. Mesmo se você não tiver nível médio e estiver concluindo, você pode fazer a prova. Vai ter vagas para cota e os ganhos aí na casa dos 4 mil, que por sinal está muito bom. As etapas são aí nove etapas, pessoal. Prova objetiva, prova discursiva, preenchimento de um FIC, verificação dos requisitos para a inscrição do concurso público. Exame Tropométrico. Exame Tropométrico. TAF, alterna de pedidão física. Exame Psicológico de saúde. Exame Social e Toxicológico. Avaliação Documental de Caráter Eliminador. Pessoal, várias etapas. Então tem que tomar cuidado, porque esse concurso elimina, beleza? Então o que você vai ter que estudar? Português, Matemática Básica, Noções de Direitos, que aí no caso é Humanos, Administrativo, Legislação Aplicada a PM, Direito Penal e Processo Penal, beleza? O concurso teve mudanças, muita gente ficou surpresa com a mudança, foi uma mudança drástica, mas agora, pessoal, tem que dançar conforme a música. Se você quiser o material de estudo, tem aí na descrição desse vídeo nos comentários, você pega aí, faz seu download, tem que estudar para ontem, não é... Vou esperar o edital sair, já virou lenda, já virou novela, eu sei, eu sei como que é isso, sei que você está aí ansioso, sei que você está aí querendo o quanto antes esse edital na praça, mas tem que estudar, pessoal, beleza? Tem que estudar, bom? Por quê? Porque vai chamar geral. Eu fico por aqui, até a próxima. Deixa seu like, seus comentários e compartilha esse vídeo com geral. Eu fui. Tchau, tchau, tchau.